O que você tem aí? Tenho a bola de golfe do Presidente Johnson. Tá legal, e como você sabe que essa bola de golfe foi do Presidente Johnson? Porque ele acertou a minha cabeça com ela lá no México. Tô aqui na loja de penhores pra vender minha bola de golfe personalizada do Presidente Lyndon B. Johnson. Vou tentar vender ela hoje porque só tá acumulando poeira. Vou pedir 200 dólares, mas fico feliz com 150. Me conta a história desde o começo. O Presidente Johnson acertou as árvores e o meu pai. Aí ele veio, bêbado pra caramba, e disse, pode ficar com a bola. Mas peraí, ele autografou? Não, só tem as iniciais dele aqui na bola. O Johnson virou presidente em 63, quando o Kennedy foi assassinado. Pessoalmente acho que não concorreu pra reeleição porque não conseguiria vencer, mas afundou a gente na Guerra do Vietnã. Quanto quer pela bola? Eu quero 200 dólares. Tá, deixa eu chamar um amigo meu pra dar uma olhada. Tá bom. Se eu puder provar que essa bola é verdadeira, sem dúvida, eu vou querer. Então chamei meu amigo Jeremy pra dar uma olhada. E aí, cara, tudo bem? O Lyndon B. Johnson não é conhecido por ser um golfista ávido, mas ele jogava por razões políticas. O que você quer saber sobre essa bola? Olha, eu não sei se isso é raro ou se é verdadeiro. Bom, aqui tem uns rabiscos que parecem ser as iniciais do Lyndon B. Johnson. Quando você tá na Casa Branca, você ganha um monte de brindes legais. São os itens presidenciais. Vai desde óculos, canetas, e nesse caso ele ganhou algumas bolas de golfe. Então acha que a bola foi do presidente? Ela parece ser... ...genuína, sim. Legal. E quanto acha que vale? Eu diria que vale cerca... ...de 500 dólares. Legal. Puxa. Legal. Valeu ter vindo, cara. Eu agradeço. Muito obrigado. E aí, cara, a bola, a bola. Tá legal. Quanto quero por ela? Bom, já que ele falou que vale 500, que tal 300? Que tal 225? Olha, ela vai vender, mas não vai vender rápido. Chega nos 275? É a bola de golfe do presidente Johnson. Seguinte, 250. Não estamos falando da bola de futebol do Riga, não estamos falando do Kennedy, estamos falando do Johnson. 275 e a gente fecha. Pago 250 e é o máximo. 250 tá bom. Fechou. 250 tá bom.